que conhece exatamente quais são as suas limitações, as suas capacitações, a sua força, os seus pontos fracos, suas debilidades e também a sua inferioridade, porque todos nós temos um calcanhar de Aquiles, um tendão de Aquiles, todos nós temos nossos pontozinhos fracos, a humildade é aquela pessoa que reconhece, que ela pode cantar muito bem, mas ela é muito fraca com determinados problemas, ela pode ensinar muito bem, ou pregar muito bem, mas ela tem debilidades em manejar outros aspectos da sua vida religiosa, então a pessoa está sempre humilde, dependendo da força que vem de Deus, para suprir a sua fraqueza, essa pessoa reconhece seus limites, mas não sofre por isso, ela se esforça e trabalha para ser melhor, e procura seu aperfeiçoamento físico, moral e espiritual, e se esconde em Cristo, que é a fonte de toda força e poder, como o próprio apóstolo Paulo nos diz, quando ele descreve todos os sofrimentos que ele teve por amor ao Evangelho, ele diz, tudo posso, mas, naquele que me fortalece, ele reconhecia que aquilo não era um dom próprio, mas era um dom recebido de Deus, que é aquele que nos fortalece, então concluindo, como vimos, se alguém aqui sofre de avareza, ou detectou que é uma pessoa que tem esse problema, esconda-se na generosidade de Cristo, se você detectou que está tendo sérios problemas com luxúria, esconda isso tudo, embaixo do tapete da pureza de Jesus Cristo, se você tem problema com a ira, com falta de controle emocional, esconda isso tudo, na paciência dos santos, se você tem problema com a gula, e não consegue controlar o que vê, o que deseja, o que é mandar para dentro, você precisa aprender a temperança, o equilíbrio do Senhor Jesus, se você tem problemas é com inveja, aprenda a abrir mão do que você tem, e ser uma pessoa bondosa, amorosa com o próximo, se você tem problemas é com a preguiça, você não tem outra alternativa, só a diligência de Cristo, pode tirar desse marasmo, né, se você tem problemas com orgulho, e presunção, egocentrismo, esconda-se na humildade de Cristo, porque ele é o desejado de todas as nações, e aí amigos, a sua vida vai girar em torno de generosidade, pureza, paciência, temperança, caridade, diligência, e humildade, e a Bíblia diz que contra essas coisas, não existe lei, isso quer dizer que você pode ser um homem, ou uma mulher, perfeitos, em Cristo Jesus, como a Bíblia nos diz, sede perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai que está, em Cristo, nós podemos sim, vencer todos esses pecados, e nós vamos agora, fazer uma oração aqui, quero fazer uma oração, e eu gostaria de saber se, se você gostaria que nessa oração, eu me lembrasse de você, e pedisse ao Senhor Deus, que viesse ao seu socorro, pedisse ao Senhor Deus, que viesse ao seu auxílio, nessa noite, para aplicar uma injeção, que agora não dá mais para tomar comprimidinho, né, agora tem que ser aquela injeção, assim, direto na veia, bum, dessas virtudes espirituais, para que você encontre em Cristo, a força, para vencer esses pecados capitais, que te oprimem, eu quero dar aqui um passo adiante, porque, eu tenho alguns pequenos problemas, com os dois pontinhos desses aí, sabe, e cada dia que, que passo, cada semana de oração que faço, eu procuro me aproximar mais perto do Senhor, para obter dele a força, para eu continuar vencendo, por isso que eu quero ser o primeiro, atender esse apelo, mas alguma coisa me diz, que há mais alguém aí, entre vocês, que também gostariam de dizer, Senhor, me dê esse poder, eu preciso dar a volta por cima, eu preciso vencer, eu não tenho culpa de ter nascido com esses defeitos de fábrica, Senhor, eu não pedi para nascer com essa natureza maldita, pecaminosa, que nossos pais nos herdaram, mas Senhor, o Senhor providenciou todo o remédio necessário, para que eu obtivesse a vitória, então Senhor, vim ao meu auxílio, vim Espírito de Deus, me revista de poder e força, como o Senhor revestiu de poder e força, a José, lá no Egito, como o Senhor revestiu de poder e força, a Elias, a Eliseu, a Davi, ao apóstolo Paulo, e a tantos outros homens e mulheres, que em teu nome, obtiveram vitórias sobre o pecado, então Senhor, vem hoje, e ser a minha força, nesse instante, a Emili canta, e se enquanto ela estiver cantando, você sentir que deve vir aqui à frente, levante-se e venha, não hesite, eu quero fazer uma oração forte, uma oração poderosa, nessa oração, vou dizer a Deus assim, nós não pedimos para nascermos esse mundo de miséria e de pecado, Deus, nós não pedimos para herdar esses defeitos de fábrica, que infernizam a nossa vida, mas ainda assim, nós os herdamos, então agora, eu peço ao Senhor, que é o único capaz de nos dar força para vencer isso, vem e nos dê o seu poder, uma oração dessa, Deus não vai deixar de ouvir, eu lhes garanto, ouçamos essa música, e tomemos então a nossa decisão, Imagine que a sua sofrência, Jesus passa, Imagine o seu rosto e seu olhar Veja os cravos em suas mãos e em seus pés Açã oitado ele foi, rejeitado ele foi Ele era o rei, coroado foi Mas a coroa era de espinhos Foi por amor, foi por amor Que Jesus se entregou Que seu sangue de amor Foi por você Foi por você O rei, coroado é o rei 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 Amém. Que nós não gostamos de pecar, o pecado fere o nosso coração, o pecado atrapalha nossa relação com o Senhor, o pecado praticado nos traz tristeza, o pecado nos ilude, ele dança na frente dos nossos olhos, ele faz uma dança enfeitiçante, nos seduz, nos joga com a cara no chão e depois ri de nós, e nós sentimos vergonha de nós mesmos, e vergonha diante do Senhor, sabe Pai, nós nascemos com esse defeito de fábrica, que nos foi legado por Adão nosso Pai, mas o Senhor Jesus veio esse mundo como o segundo Adão, e venceu no ponto onde o primeiro Adão foi derrotado, instalando assim o seu reino espiritual de vitória no mundo, e através do Santo Espírito Pai, esse reino de vitória sobre a carne, pode ser implantado em nosso coração, agora mesmo, se o Senhor quiser, vem Espírito de Deus, vem sobre nós agora, vem com essa força, com esse poder, vem proclama com essa voz possante, e diga a nós, vocês estão livres, vocês estão livres, vocês estão livres, porque o Cordeiro pagou o preço do vosso pecado, ó Espírito de Deus, toma posse do nosso coração, cada um de nós Senhor, temos os nossos problemas, as nossas fraquezas, que nos envergonham, que nos fazem as vezes desanimar, de continuarmos caminhando, nessa estrada de fé, porque nós sentimos que não somos dignos, nem mesmo de sermos chamados pelo seu nome, porque não representamos bem o caráter de Cristo, no nosso viver, e no fórum íntimo do nosso pensar, porque cobiçamos coisas proibidas, desejamos coisas que nos fazem mal, e queremos pedir ao Santo Espírito do Senhor, Senhor, que venha agora, em nome de Jesus, e nos dê o poder, para nos libertar, dessas cadeias pecaminosas, porque o pecado nos ilude, é um mel que ele passa na nossa boca, mas que acaba tão rápido, e produz, um gosto de féu, amargo, Senhor, nós queremos beber as águas puras, que jorram no seu trono de verdade, nós queremos que a justiça do Senhor, seja incorporada na nossa mente, no nosso coração, é uma luta, entre esses dois mundos, a carne e o Espírito, mas nós queremos que o Espírito vença, então vem Senhor, e nos dê a vitória essa noite, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você, o Senhor Deus libertou você hoje, agora vá, e não peques mais, em nome de Jesus, amém. Obrigado pela sua presença, amanhã continuaremos, às 19h15, o pastor Noab, estará à porta, para cumprimentá-los, tenham todas, uma boa noite, que Deus nos acompanhe, nos guarde, e nos livre de pecar. Os jovens que irão participar da Missão Caleb, por favor, fiquem aqui à frente, nós temos uma pequena reunião. amém. Mascagemaceae resolve o foco, Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.